Sabe aquela famosa pergunta na hora de receber seu trocô? Você aceita uma bala? Eita nóis! Pois é, ela tá prestes a ser extinta essa pergunta. Um aplicativo deve resolver o problema da falta de moedas no comércio. A gente sabe que pelo menos um terço delas deixam de circular porque as pessoas guardam em casa, nos cofrinhos, ou até mesmo ficam perdidas nos bolsos das calças, nas bolsas e tudo mais. Mas agora vai ser bem mais fácil transformar os trocadinhos, os níqueis, em créditos. Você quer saber como? O Maurício Freire vai contar pra gente nessa reportagem que é bem diferente. Põe no ar. Abrir o caixa e não ter troco pra dar ao cliente. Quem tem comércio sabe que isso acontece. Ter troco é um desafio para os empresários. A gente vai buscar os comércios menores de bancas e revistas que ajudam a gente, né? Ou algum banco que também tenha troco e a gente acaba ajudando a gente. A pesquisa mais recente do Banco Central mostrou que 96% das pessoas ainda compram pagando em dinheiro. E se você paga em dinheiro, você recebe o troco em dinheiro, muitas vezes em moedas. 20% das pessoas mandam essas moedas direto pro famoso cofrinho. E é um dinheiro que deixa de circular no comércio e acaba criando um grande problema. O Leandro chega a gastar tempo e dinheiro pra fazer girar o troco nas quatro lojas da empresa dele. E claro, também sempre recorre ao bom e velho vizinho. Tem uma farmácia do nosso lado, a gente tem uma parceria. Eles também ajudam? Ajudam, a gente se ajuda bastante. Pois a ferramenta desenvolvida pelo Guilherme e mais dois amigos, pretende ajudar os comerciantes e clientes. Um aplicativo que transforma o troco real em digital. Pra um consumidor que ainda não tem o cadastro conosco, ele pode chegar no estabelecimento que aceita o troco simples e apenas informar o seu CPF pra o operador de caixa. E simples assim, muito semelhante ao que é a nota Paraná, por exemplo, né? Por enquanto, 150 estabelecimentos em Curitiba já oferecem essa opção de troco. Mas esse número deve chegar a mil até o final do ano, inclusive em mais regiões do país. Você pode fornecer o troco no troco simples? Com certeza, já vou colocar aqui pra você. Depois que passou a usar o aplicativo, a Elisana não anda mais com moedas soltas na bolsa. E ainda aproveita pra fazer uma poupança. Essas moedinhas que acabam ficando lá no carro, que acabam ficando na bolsa, vai estar sempre rendendo, né? Vira uma espécie de poupança. Vira uma espécie de um cofrinho moderno, né? Um cofrinho que rende. No consumidor tem uma série de benefícios. Entre elas, o rendimento na poupança, que rende até 6% ao ano, muito semelhante à poupança. Ele pode fazer transferência do saldo para suas contas correntes sem custo, recarga de celular e ainda consumir no próprio estabelecimento onde ele acumulou esse valor.